Olá galerinha, hoje eu vou fazer mais uma receitinha super legal, que é massinha geleca moeba, como você quiser falar E ainda melhor galerinha, hum, comestível, você pode brincar e comer, e apenas com dois ingredientes Vamos lá? Ah, e não se esquece de já deixar o seu like e se inscrever no meu canal Você vai precisar de glaçúcar, que é o açúcar mais fininho Você também vai precisar de balacinho Gente, tem que ser essas gelatinas assim, meio transparentezinhas, tá? E eu vou usar corante, porque essas balinhas aqui, mesmo sendo transparentes, elas tem tipo corante, uma corzinha Então se você não quiser usar corante, vai ficar uma cor meio doidinha, mas vai ficar legal, porque vai ficar tipo um colorido Mas como eu não quero ficar com essa corzinha, eu vou usar um corante azul Galerinha, coloque aqui nos comentários também qual é a bala que você mais gosta Eu gosto muito da bala de banana Então, vamos começar? Então, galerinha, eu vou abrir já o saquinho A gente comprou dois, mas eu vou usar só um saquinho, tá gente? Porque, tipo assim, se você tiver com seus primos e tal, e você quiser fazer uma sobremesinha É... Se você tiver só um saquinho, vai dar pouco, mas... Vai ser bom, gente Vamos provar? Ai, gente, que fofo Muito fofo ele, mãe Ai, que lindo Comi a cabecinha dele Ah É gostosa Que amor Hum Que gosto de morango Galerinha, a Duda ainda não tinha comido dessa bala, por isso que ela tá provando Ela é apaixonada pela bananinha, ela sempre pede a bananinha Essas ácidas, ela não gosta muito não Muito bom, né mãe? Hum, delícia, Duda Amei, gente, vou comer Nem vai soar mais massinha aqui do que eu comi Mas aí você vai comer agora a massinha Tipo assim, tipo assim, você já fez a massinha Então você tem que brincar num lugar limpinho pra você depois poder comer Porque senão você não vai poder comer, tá gente? Então vamos lá, pode jogar a mão Galerinha, e também não se esquece de lavar a mão Antes do vídeo começar eu lavei minha mão Porque você vai mexer com comida, tá gente? Eu posso cortar mais pães Vou cortar assim Galerinha, eu vou usar só um saquinho, tá bom? Porque o outro eu vou guardar pra mim comer Ai, mãe Então, olha gente que fofo Dá até dó de comer, mãe Galerinha, agora você tem que levar pra microondas De 30 em 30 segundos Pra ela derreter totalmente E você poder começar a fazer sua massinha Porque não vai dar pra fazer assim com forma de ursinho, né gente? Galerinha, se você não sabe mexer no microondas Você pede ajuda, você é o responsável Se você for pequenininha também, tá gente? Nossa, gente Agora coloca quantos minutos, mãe? Que susto Gente, agora ele vai começar Aí quando você Aí quando eu tirar do microondas Ele vai ficar super quente Então Eu Peço pra vocês chamarem a sua mamãe Ele vai pintar quando estiver Pronto, ó Já tá acabando isso, né mãe? Aí a gente vai ver Se derreter completamente Tem que botar mais 30 segundos Sim, galerinha Sim, galerinha Um Vamos ver Se derreteu Ainda não, galerinha Ainda tá um pouquinho de ursinho Não, já convidei Já? Gente! Mãe, eu acho que eu não quero ficar com a cor A gente não Tá linda essa cor Mas a gente tem que misturar Gente, ficou uma cor horrível Tipo marrom Ai, gente, olha só Ai, parece chocolate Não tá parecendo? Não tá parecendo? É, tá uma cor engraçada Aham Ai, que Caraca Eu vou colocar corante azul Azul, gente Tá muito parecido com chocolate Como pra eu não pensar que é chocolate, né Vamos colocar um pouquinho de corante azul É, duas gotas, né mãe? Vai botando mais gotinhas Galerinha É, você coloca Coloca com umas gotas e mexe, tá? Porque se você jogar muito corante E não mexer Ele pode acabar dando uma cor mais esquisita Nossa, eu mexo com uma cor mais esquisita ainda Bota mais um pouco Tá com medo disso aqui não ficar azul Tá duro Nossa, gente Olha essa cor Nossa senhora Agora vai botando açúcar, duro Açúcar Gente, não ficou uma cor tão azul, sabe? Ficou meio uma cor de chocolate, né mãe? É, depois a gente vê que cor vai ficar Depois, galerinha Acho que vai dar um pouquinho de azul Pode colocar um pouquinho mais? Gostou, sabe? Pra, pra, pra FICAR AGURAZUL Agora vai ficar azul Galerinha Vamos começar a colocar as colherzinhas Tá bom, mãe? Agora mistura, né? Aí, galerinha Você coloca e mexe Mostra A gente ficou meio verde Tá bom? Eu mexei, amor Tá bom? Uou Gente, é muito esquisito de mexer É assim mesmo Ai, nossa Gente, mamãe Me ajuda aqui Tá mais esquisito Mãe, pega outra colher Pega a colher de açúcar Ai, nossa Ai Olha, gente Já tá começando a ficar estica Nossa Ai, meu Deus Tá Tá Azeite Gente, mas tá bom Duda, é pra fazer a massinha Não é pra ir comendo agora não, Duda Galerinha, você tem que colocar açúcar Até dar um ponto certinho E olha só Galerinha, misturei Eu coloquei azul e misturou com as cores Gente, vou Nossa, tá muito gostoso de mexer, mãe Galerinha, ela ficou meio verde, meio cinza Eu não sei como ficou um pouquinho essa cor Eu acho que ficou meio cinza, né, mãe? É, tá um verde engraçado É Gente, olha só Se você puxar, não tem problema Olha, gente Que máximo Agora posso comer, mãe? Fica bem azedinha Gente, tá ficando azeda Eu não gosto de coisa azeda Ácido, não é Galerinha É super legal Olha, na hora que você puxa Olha como ela se estica Ela estica bastante Ela falou que tá tipo maçã verde Tá Então, é delícia Tá igualzinho maçã verde Gente, faz essa mistura em casa E faz Se você gosta dessas balinhas finas Que são azedinhas Você vai amar essa massinha Ô, galerinha Coloquem aqui nos comentários Se vocês querem um vídeo Eu experimentando várias balas finas Coloquem aqui nos comentários Se vocês querem, hein É, porque a Duda não gosta muito De balinha ácida Então ela vai ter que provar Todas as balas ácidas Ok Então, galerinha Foi esse o vídeo da maçã incomestível Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixe o seu like Se inscrevam no canal E tchau, tchau Ah, também não se esqueçam De me seguir nas redes sociais Que fica no início do vídeo E na caixa da descrição do vídeo Um super beijo Para todos vocês que me assistem Tchau, tchau Duda, antes da maçã vai dar Tchau 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 Tchau